Bom pessoal, André Marques, canal do Quê É Que Eu Resenhe, e hoje vou falar sobre um disco de uma bandaça dos anos 90, o Oasis. Na adolescência foi uma das minhas bandas preferidas, com certeza. Hoje eu ouço menos assim, mas ainda respeito pra caramba, acho que é uma banda bem boa, que talvez tenha ficado, tenha tomado antipatia de muita gente, primeiro porque fez muito sucesso, estourou demais, principalmente no segundo disco, Watch The Story Morning Glory, e tocando pra estádios, vendendo pra caramba, a arrogância dos irmãos líderes da banda, né? Os irmãos Gallagher. Então isso tudo talvez tenha contribuído pra muita gente ter tomado meio que birra, assim, meio ranço do Oasis. E muitas vezes essa antipatia leva as pessoas esquecerem o quão boa a banda era, né? E ainda é quando a gente ouve os discos deles, né? Eu vou falar sobre um disco hoje, né? Pra mim é o grande disco deles, o melhor disco deles, que é o disco de estreia, tá aqui, né? The Final Tale Maybe, esse disco de 1994, saiu aqui no Brasil, um disco maravilhoso, a capa linda, até quebrado aqui, isso é da época, ó. Saiu aqui no Brasil, deixa eu ver. Essa versão aqui é importada, eu comprei na canal Bancave, a loja de Belo Horizonte, né? Bem legal esse disco, o kart é bem legal. Vou passar aqui rapidinho. um disco muito bacana e que se viu ali como uma das bases, né? Um dos alicerces pra chamada era do britpop, né? Adoro essa capa, acho fantástica. O disco foi gravado entre 93 e 94, né? Lançado pela da Creation Records. A produção foi problemática, assim, parece que o Noel chamou um amigo dele, na época que ele era roadie de uma banda inglesa chamada Spiral Carpets, aí começaram a gravar em 93, não deu muito certo. O Noel chamou um outro amigo pra produzir também, não deu muito certo e acabou que ele assina maior parte da produção. A banda Waves, né? De Manchester, na Inglaterra, grande cidade, né? Talvez uma das mais importantes da história da música. E esse disco foi lançado em agosto de 94. 94. Essa capa, né? A capa do disco, tá aqui na minha blusa e tá aqui, ó. Ela foi tirada pelo fotógrafo Michael Spencer, né? Michael Spencer Jones, na casa do Bonehead, que é o guitarrista da banda. Era, né? O guitarrista da banda. E ela foi inspirada na contracapa de um disco dos Beatles, né? De uma coletânea, primeira compilação dos Beatles, chamada Olds But Golds. Vou colocar na capa, a capa dessa coletânea, que é bem psicodélica, bem legal. Vou colocar a capa e a contracapa aqui na tela. E, curiosamente, né? Essa coletânea foi minha porta de entrada pro mundo dos Beatles, mundo da minha banda preferida de todos os tempos, pra mim, maior banda de todos, enfim. Eu lembro que eu era criança, acho que tinha sete anos, talvez, oito. Meu pai comprou um disco, um LP, comprou alguns LPs lá em casa e um deles era dos Beatles. E aí me chamou a atenção aquela capa toda colorida, né? Toda psicodélica. E mais do que isso, ele colocou pra tocar e tinha os hits da primeira fase dos Beatles todos, She Loves e tal. E eu achei muito estranho, comecei a rir dele assim. Ele falou, não, isso é rock and roll da minha época e tal. E aí comecei a ouvir e gostar e aquilo foi uma paixão avassaladora, assim. Eu sempre lembro da capa desse disco. Até pouco tempo atrás ainda tinha a capa. Tava colada na parede do meu outro apartamento. Depois meu irmão tinha ela lá também colada, enfim. Mas é bacana, assim, sabe? Então essa capa do disco, ela foi baseada na contracapa dessa coletânea dos Beatles, né? Ou dos Burt Golds. É engraçado porque a contracapa tinha uma foto meio estranha, assim, dos Beatles. Mesmo depois que eu virei aí Beatlemaníaco, né? E tal, não sei o quê. Eu sempre achei aquela foto, os Beatles meio soturno, assim. O John de Alpes escuros numa sala, assim, numa mesa. Uma imagem meio bad boys, assim, diferente do que eu imaginava, assim. Mesmo depois do que eles eram na época, pelo menos na imagem pública deles, vamos dizer assim, né? Tem uma taça de vinho que aparece aqui. Eu não sei se dá pra ver. Uma da camisa aqui, ó. Essa taça de vinho aqui, ó. O Oasis disseminou a ideia, né? Na época, de que eles usaram, né? Ao invés de usar vinho mesmo, uma outra bebida típica da Inglaterra chamada Ribena, que é tipo um xarope diluído de groselha. E o Noel falava que é porque eles não tinham dinheiro na época pra comprar vinho. Mas, na verdade, o fotógrafo da capa diz que é porque o vinho, embora ele seja, né, de uma cor meio avermelhada, escuro e tal, mas quando tira a fotografia ele fica preto. Então precisavam de uma imagem que, de uma bebida cuja substância ficasse vermelha na foto. Aparece também na televisão aqui, que dá pra ver, a cena do filme do Sérgio Leone, né? O Bom, o Mal, o Feio, e aqui no Brasil ganhou o título de Três Homens em Conflito, né? Tem também a foto de um ator de outro filme do Sérgio Leone, né? Por um punhado de dólares, segundo o fotógrafo da capa, que na época era o filme preferido do Noel Gallagher, que é o compositor principal da banda, né? Também tem foto do jogador do Manchester City, né? O Rodney Mart, aqui, ó. Eu vou colocar a foto maior na tela que dá pra ver melhor. Tem uma foto perto da janela do George Best, que é um jogador do Manchester United, que é o time do... que é o time do Bonehead, né? Que era o dono da casa, o guitarrista da banda, né? E tem a foto do gênio Burt Bacharach, né? Maestro, compositor, um dos maiores nomes da história da música. Falei sobre ele no vídeo que eu fiz aqui no canal, sobre a música Close To You, né? Dos Carpenters. Falei um pouco sobre ele, né? E a imagem do Burt Bacharach aparece no cantinho aqui, ó. Engraçado que ele é um dos ídolos do Noel Gallagher. E dizem que essa foto aparece aí como se fosse uma referência ao disco Uma Guma, né? Do Pink Floyd, que aparece no mesmo lugar ali da foto, a trilha sonora do filme Didi, do Vincent Minelli. Então alguns falam que o Waze também quis homenagear o Pink Floyd, talvez, nessa capa. É que não dá pra duvidar, né? O Waze é sempre uma banda cheia de referências à história do rock, né? É interessante que algumas bandas, né? Alguns líderes de bandas, eles parecem que fazem tudo, já tem tudo programado pra como fazer sucesso e tem a carreira toda pensada, né? Eu lembro de artistas como o Renato Russo, por exemplo, o Kurt Cobain e o Noel Gallagher. Artistas que tinham conhecimento profundo da história da música, né? E de como fazer sucesso, o que faz lá pra imprensa, como montar enigmas pros fãs. Mas enfim, que declarações da carreira, embora tenha originalidade, tenha muito de instintivo, mas também tem uma coisa muito pensada. O Pink Floyd também. Existia muito isso, né? Uma banda cheia de referências. Isso é bem legal pra quem gosta de cultura pop, gosta de música pop. Esse disco tem algumas características interessantes, né? Primeiro assim, o Kurt Cobain tinha suicidado em abril de 94, então meio que o trono do rock estava vazio e esse disco saiu em agosto de 94. É meio que o Oasis pegando o bastão ali de maior banda de sua era, né? Pegando o bastão do Nirvana. Aquele bastão que por pouco tempo ali foi do Pearl Jam, mas o Pearl Jam logo quis sair fora dessa, né? O Ariane também flertou um pouco com, muito, flertou muito com o sucesso ali em 92 com Out of Time, mas também, sabe, pela tangente, não quis esse trono. E o Oasis queria esse trono, quis, tomou a tocha e dominou, né? Vamos dizer assim, sua era, a segunda metade dos anos 90, como a maior banda do mundo, né? A maior banda de rock do mundo, a maior vendedora de discos de rock, enfim, naquela era do British Pop. Esse disco é meio que uma carta de intenções da banda, né? E se a gente for pegar as letras e toda a capa, as músicas, é meio que um manual de como ser um rockstar, né? Interessante isso. Fala sobre sexo, drogas, rock and roll, disco, né? Muitas referências aos Beatles e a outras bandas, né? Importantes da história do rock. Eu talvez pudesse brincar que o Oasis fazia, principalmente nesse primeiro disco, né? Era uma guitar band para as massas, né? Vou deixar o Breno, nosso amigo do canal, aqui comentar, ver se essa definição é boa. As letras desse disco também mostram, muitas vezes, um eu lírico, que provavelmente é o Noel Gallagher, né? Que era o autor, como um wannabe, um quer-ser estrela, um alpinista social. Então, ele prega o hedonismo, viver rápido, né? Como o Nyan cantou lá e o Cobain escreveu na carta de suicídio dele, né? It's better to burn, down and fade away. Melhor queimar do que apagar aos poucos, né? Oasis tinha essa premissa, live fast, viver rápido, nesse primeiro disco, né? Juntamente com a arrogância. Isso tudo forma um amálgama que dá nesse disco, né? Importantíssimo. Além disso, a voz do Leon Gallagher, né? Impressionante, assim, dos maiores cantores do rock. Deitão dele todo curro, né? Virava para cima, assim, colocava o microfone bem mais alto. Então, sempre naquela tiração de onda, mas era um cantor espetacular, cuja voz era tão potente que conseguia se sobressair mesmo naquela barulheira que era o Waze, né? Que embora tivesse um senso pop muito afiado, mas tinha muita guitarra nesse disco principalmente. Então, muito barulho, mas a voz do Leon conseguia se sobressair ali, se sobrepor àquela barulheira, né? Nessa época também rolou a chamada rivalidade Blur-Oasis, né? Não vou falar sobre ela aqui. É uma história que todo mundo que fala do Oasis fala. Adoro Blur, gostava mais do Oasis nos anos 90. Hoje gosto do Blur tanto quanto do Oasis, gosto muito. Respeito demais, o Damon Albarn fez coisas magníficas. Uma hora ainda vou resenhar, talvez, um disco do Blur aqui, mas principalmente o disco solo do Damon Albarn. Esse disco, né, do Oasis, The Final Telling Maybe, né? Definitivamente, talvez, ele ajuda a moldar ali o renascimento, vamos dizer assim, do pop britânico, né? Depois de uma, vamos dizer, o rock americano com Nirvana ter estourado no mundo inteiro e ofuscado, vamos dizer assim, muitos artistas britânicos. A partir do surgimento desse disco, o Oasis leva, né, junto de si um monte de bandas inglesas, né? Que começam a fazer sucesso na época. E esse disco também foi muito elogiado pela crítica, pelo otimismo, né? Uma visão mais divertida, às vezes irônica, né? Sem medo de ser auto-irônica também, né? Enfim, meio que um peso menor do que as perspectivas mais pesadas, negativas, das canções do Grunge, né? Do Nirvana e dos demais, das demais bandas do Grunge. Essa banda, né, o Oasis tem como compositor o Noel, então todas as músicas desse disco foram compostas pelo Noel Gallagher, cuja carreira solo, né, depois que o Oasis acabou, agora nos anos 2010, ele fez alguns discos solo. Não ouvi só o primeiro, um pegou de jeito não, fiquei meio que com preguiça, enfim. Uma hora eu ouço com atenção. O Liam Gallagher também lançou discos por uma banda chamada Beatty Eye, achei mais ou menos. O disco solo dele é legalzinho também, mas não ouvi tanto, então preciso dar mais atenção para as novidades do Oasis aí, né? Dos advindos do Oasis. Esse disco tem 11 músicas, né? Eu queria falar rapidinho sobre cada uma aqui, mas a primeira é Rock and Roll Star, né? Que já começa, já abre o disco com uma guitarrada barulhenta e com uma letra que faz uma proposta hedonista, né? Da banda querendo se tornar um mito do rock, né? Essa canção é uma das cartas de intenções do disco e ela lembra muito, né? Se não na sonoridade, mas na proposta, uma bela canção de uma bandaça que não apareceu aqui no canal, mas que é uma das minhas bandas preferidas, com certeza vai aparecer, que é o The Birds, né? Do disco Younger Than Yesterday, de 1967. Eles gravaram uma canção belíssima que também abre o disco, chama-se So You Wanna Be To Rock and Roll Star. A Rock and Roll Star. Então provavelmente o Oasis tava pensando ali também nos Birds quando abram um disco, né? Com essa bela canção Rock and Roll Star. A segunda é Shaker Maker, boa canção também. A terceira é um hino, né? Maravilhoso, uma das melhores músicas da banda e uma das melhores dos anos 90, chamada Leave Forever. Lindíssima. E ela é daquele grupo de canções, né? Que parece feitas para se cantar em estádio, né? Que já ganha o ouvinte de cara, porque ela é feita na primeira pessoa do plural, né? O Leanne canta You and I, we're gonna live forever. Nós vamos viver para sempre, né? Então isso é muito interessante, muito emblemático. Lembra nesse sentido, né? Nessa maneira de contar Heroes, né? Do David Bowie, né? Logo depois tem Up in the Sky. Também gosto muito. É uma música bem bacana. Depois tem Columbia. Uma música de seis minutos. Bem interessante. E ela tem os três que eu separei e fala assim Eu não posso lhe dizer como eu me sinto, porque o jeito que eu me sinto é tão novo pra mim. O que eu ouvi não é o que eu ouço. Eu posso ver os sinais, mas eles não estão muito claros. Isso é confusão. Não estou confundindo você. Isso é peculiar. Nós não queremos te enganar. É meio que também a banda, né? Propondo aí um pacto com o leitor, mas um pacto com o leitor, não com o ouvinte, né? Meio que tirando também o ouvinte da zona de conforto, né? E provocando ele. A próxima música também é uma das melhores do disco, Super Sonic. Lindíssima, maravilhosa. Fala sobre cocaína, né? Sobre viver em alta velocidade, né? Aquela celebração da juventude, enfim. Depois tem Bring It On Down, que eu gosto muito também. Gosto de todos esse disco, né? Temos Cigarrets in Alcohol. Essa canção é fenomenal. É uma das minhas preferidas. Ela é toda baseada no início dela, né? O riffzinho é tirado de uma música do T-Rex. Acho que é de Get It On, Banga Gong. Eu lembro que eu comprei esse disco do Ace primeiro, né? Do que o segundo, que é o What's the Story, Morning Glory, que estourou, né? Principalmente no Brasil, com Underworld. Eu comprei o The Fine Telling Maybe primeiro, porque eu ouvi, né? Eu ouvi, na verdade, na MTV, no programa do Fábio Massari, né? O Lado B, num domingo à noite, salvo engano, o clipe de Cigarettes in Alcohol. E fiquei pirado. Pirei. Pirei com o clipe, com a voz do cantor, né? Que achei foda, com as guitarras barulhentas, enfim. Achei fantástico. Poxa, aí o Massari mostrou o disco lá, na mesma hora, né? Fiquei louco. E aí, na semana seguinte, eu liguei na Urban Cave. Aí, eu não me lembro se já tinha lá ou se tava pra chegar. Eu sei que eu consegui uma cópia. Foi antes de ter o do What's the Story, Morning Glory. Foi, talvez, antes do lançamento do segundo disco. Porque a MTV começou a passar aqui em Belo Horizonte em 95, início de 95. Então, o What's the Story, Morning Glory foi lançado em 95, não sei se no meio do ano. Então, deve ter sido entre os dois discos. Essa canção, Cigarettes and Alcohol, né? Ela celebra o rock style, né? O estilo de vida rock and roll, né? Ou o junk style, o estilo de vida viciado. Ela propõe um do it yourself, né? Então, não faça você mesmo, pro ouvinte, né? Pro eu lírico propondo aí que a pessoa consiga se auto-celebrar e celebrar a vida por conta própria. Depois, tem a música Dixie's Dinner, né? Que é meio que totalmente irônica, bem legal. O Noel meio que saindo fora de conversa sobre casamento, assim, bem interessante. Depois, tem uma das mais bonitas do disco, né? Fenomenal, Slide Away. Muitos falam que é a primeira canção romântica, né? Do Oasis, né? E, por consequência, do Noel Gallagher, né? Ele escreveu pra namorada dele na época, né? A Louise Jones. Que é um refrão... Ela tem um refrão lindo, assim, de levantar estádio, assim, também, né? O Noel tem essa particularidade. Ele é dos poucos compositores da história que consegue criar refrãos emblemáticos, assim, para serem cantados por todo mundo, facilmente reconhecíveis e assobiáveis, né? Slide Away. Embora ela não seja das mais famosas duas, ela tem um refrão fabuloso. E eu gosto muito dessa canção. E o disco fecha com Married With Children, né? Casado com filhos. E o Noel escreveu depois que ele teve uma briga com essa namorada dele na época, né? A Louise Jones. Em que os dois brigaram que ele tava querendo compor música de madrugada e tal. E a partir dessa briga ele fez a canção. Que é uma canção toda acústica, né? É praticamente toda acústica. Acho que é a única canção do disco sem guitarradas barulhentas. Termina de uma maneira bem singela, bem bonita o disco, né? E antes de fechar a nossa resenha aqui, eu queria falar que o Oasis lançou, então, no meio de 94 esse disco. E em 95, provavelmente no meio do ano também, o segundo, né? Que é o Watch The Story Morning Glory. Também é um descasso. Entre os dois, eles lançaram um single no dia 18 de dezembro de 94. Um single de Natal, né? Vamos dizer assim. Com uma canção espetacular, maravilhosa, das melhores do Oasis, chamada Whatever. Lindíssima. Tinha um clipe também que passava na MTV, mas a música talvez não ganhe tanta proeminência depois. E eles não trabalham tanto ela pra se tornar um clássico absoluto, de sucesso. Porque o Noel foi processado, né? Acho que pelo... Acho que pelo... Acho que pelo... Acho que pelo... Que era do Monty Python. Ele é composto por aquela banda paródia, né? Que o Monty Python fez dos Beatles, chamado The Ruttles. Eles fazem um documentário como se fosse a carreira dos Beatles, né? Mas de uma banda chamada The Ruttles. E uma das músicas... É... É... House... Acho que é House Will Be... É Midiart, uma coisa assim. Que tem ali uns 8 ou 10 segundos que são bem parecidos realmente com o início de Whatever. Mas aí o Noel fez um acordo na Justiça com o Ines, o Ines, né? E eles... Ele começou a assinar ali como o autor da canção. E talvez o Oasis tenha meio que tomado birra por isso. E não trabalhou tanto a canção. Mas era um single, né? Que meio que desliga, né? Os dois... A primeira e a segunda fase. Os dois primeiros discos do Oasis de uma maneira brilhante. É uma música espetacular. Lindíssima. Então é isso, né gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é mais uma resenha aqui. Bom... Essa bandaça chamada Oasis. Aí eu esqueci de falar uma coisa. O sucesso do Oasis foi tão espetacular. Principalmente, né? What's the story? Morning Glory. Que... Eu lembro que no auge dos meus 15 pra 16 anos, né? 95, 96... Em todo lugar pra onde eu saia à noite, assim... Sábado, domingo ou sexta à noite... Tinha gente tocando Oasis em violão. Em praça. Porta de bar. No bar tava tocando Oasis. Era impressionante como a banda saiu, né? Ali do... Do grupo de ouvintes só de rock e... E ganhou um sucesso massivo. Acho que o Morning Glory vendeu mais de 20 milhões de discos. Depois, o Oasis lançou ainda bons discos, né? O Be Here Now. Que é um bom disco, mas que tem alguns excessos. Mas é bonito esse disco. Essa coletânea espetacular de lá dos Bs. Do Master Plan. Essa um dia eu vou falar sobre ela aqui no canal. E tem esse Hidden Chemistry. Que tem belas músicas aqui. Tem Sang Bird. Que é uma das minhas preferidas da banda. É uma canção só do Lee. Bem bonita também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até. Tchau.